O Marreco recebeu o Praia Clube na noite de sábado no Ginásio de Arrudão, o jogo da nona rodada da Liga Nacional. O Marreco buscou a iniciativa, jogando ao lado da torcida. Nesse lance de capa, por pouco a bola não entrou. Já os mineiros ameaçavam na bola parada. E quando o torcedor esperava o gol do Marreco contra ataque do Praia, e Barbosinha fez 1x0. O Marreco não desistiu e obrigou o goleiro Jean Wolverine a fazer boas defesas. Na segunda etapa, mesma pegada, Marreco criando e perdendo gols. O Praia Clube querendo o segundo para matar o jogo. Mas o alívio do torcedor veio nesse ataque, quando o Rodrigo Viana bateu contra o seu próprio gol. Igualou o jogo. Empate do Marreco, 1x1. Nos minutos finais, o Praia Clube teve chance, mas não fez. E o Marreco também não conseguiu o segundo gol. Final, Marreco 1, Praia Clube também 1. O Marreco segue em 14º na tabela.